O trânsito de Juiz de Fora foi tema de uma audiência pública proposta pelos vereadores que compõem a Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos da Câmara. O encontro aconteceu no dia 18 de setembro. Nós estamos na Semana Nacional de Conscientização do Trânsito, cujo objetivo é educar para o trânsito. Nós somos o trânsito. E a partir do momento que eu estou em uma via pública, seja como pedestre ou como motorista, nós somos e representamos o trânsito. Para o vereador João Coteca, a conscientização deve começar dentro de casa. Atenção e prevenção, até em casa também, porque eu acho que educar uma criança hoje, ensinar uma criança hoje como trafegar na rua com segurança é muito importante, porque com certeza vai ficar na mente das crianças. Então tem que ter esse tipo de diálogo dentro de casa, nos colégios, é muito importante. Os participantes discutiram melhorias na acessibilidade e no transporte público. Este professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF destacou a importância da participação popular nesse debate. Nós precisamos trabalhar a cidade para as pessoas. Nós devemos pensar como nós nos deslocamos no dia a dia para realizar nossas atividades. E essa reflexão sobre a cidade tem que partir do indivíduo, da população. O vereador Wagner de Oliveira questionou como estão sendo feitos os trabalhos de instalação de semáforos e construção de lombadas na cidade. Na plateia, os participantes cobraram a contratação de agentes de trânsito. É importante destacar que uma recomendação do DENATRAN é de que existam nos municípios um agente a cada mil veículos. Os de fora tem hoje uma frota que ultrapassa 220 mil veículos e somente 70 agentes de trânsito. E por força de lei, desde 2008, a lei 11.553 já reza na criação do cargo de agente de trânsito um quadro de 120 agentes. Também pediram melhorias nos horários do transporte público. Muitas das vezes o motorista chega no ponto final, às vezes atrasado, já quer ir no banheiro ou comer alguma coisa. O GPS lá, a empresa, eles cobram do trabalhador o GPS porque ele não está no horário, às vezes, quer que ele ande no horário. Isso para nós é sacrificante. Nós precisamos de um horário melhor para nós poder fazer um atendimento melhor ao público e ter um atendimento melhor também no trânsito. O secretário de transporte e trânsito, Rodrigo Tortoriello, mostrou o trabalho de conscientização feito pela secretaria e respondeu aos questionamentos. Com relação ao fracionamento de horário, a gente está trabalhando já desde os últimos três anos. A gente já conseguiu concluir 80% do trabalho. É trabalhoso porque a gente tem que conversar com os presidentes de bairro também para alertá-los da adequação que tem que ser feita. A gente alerta a população de que, às vezes, o motorista está parado no ponto final, não é porque ele está preguiçoso, não. É que ele tem que fazer ali o descanso remunerado dele, tem que ter um tempo para ir ao banheiro, tomar uma água, porque é um ser humano que está ali conduzindo o ônibus. O número de agentes de trânsito, a gente realmente tem um número inferior ao que é desejável, ao que seria necessário. Porém, eu não posso responder aqui pela questão da contratação. Existe um concurso público em andamento e a gente, se puder aumentar, vai ser bastante proveitoso. A audiência pública é também um instrumento provocativo para a sociedade. Toda vez que a gente provoca a sociedade, nós estamos buscando soluções. E dando visibilidade, através da TV Câmara, para o nosso público que está nos assistindo e as pessoas que estavam aqui acompanhando este debate, a gente, com certeza, busca soluções.